Jitimapaco queimou isso, mestre do Padamor. Bem, será que não tem outra coisa para fazer mais deemas? Temos isso! E aí Eu vou vir Como é que você está? E aí Jair Ais 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 Tá louco de balanço, tá no tuim Tá louco de balanço, tá no tuim Tá no tuim, tá no tuim Pega o universitar, tá fora e deixa pra mim Pega o universitar, tá fora e deixa pra mim Tá vei, tá vei, tá vei, tá vei Hoje é o padrão de balanço, vídeo lança aqui pra mim Tá vei, tá vei, tá vei Hoje é o padrão de balanço, tá vei, tá vei Pega o universitar, tá vei, tá vei Hoje é o padrão de balanço, 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 tá vei Será que não tem outra coisa pra fazer mais de cega? Temos que, 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 temos Música Tu tá louco de bala, tu tá louco ruim Tá louco de bala, tu tá louco ruim Tá louco ruim, tá louco ruim Pelo no universitário, pra fora e deixar pra mim Pelo no universitário, pra fora e deixar pra mim Tá louco ruim, tá louco ruim Tá louco ruim, tá louco ruim Oi, tá louco ruim, tá louco ruim Vídeo lança aqui, tá louco ruim Música Pelo no universitário, pra fora e deixar pra mim Pelo no universitário, pra fora e deixar pra mim Pelo no universitário, pra fora e deixar pra mim Pelo no universitário, pra fora e deixar pra mim